Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Tá suave, eu escolache o tubarão, sabe porquê agora é o meu rod de ataque Você é o tubarão, não, eu sou o megalodon, banapavoro no baby shark Mano, pra mim você vai tomar o mal, sabe porquê? Pra mim você é um desgraçado, pra me ganhar é um curta-metragem E você é pior do que o filme Sharknado Tio, você sabe que você vai tomar o mal, não falo espanhol, mas eu chego na sessão É porque você fica vermelho de vergonha, e quem eu vou matar é tu, Farron Ae, a bicha era, você perdeu, sabe porquê mano? Agora eu te aniquilo, não adianta que é aqui você pra descer Eu ganho a nossa modalidade pra pôr do seu socadilho Eu, Deus do céu! Vai tubarão! Mata! Vai! Rô, 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 rô Se maldade, agora a sua zina é muito veia Vão provar porquê, agora eu corto igual pogeia Eu te mato aqui nessa plateia, não é Baby Shark, é Baby Shark Passando energia pra plateia Estuda, não há net, Baby Shark Só fiz uma decorada aqui nesse ataque Quebraram espanhol, aqui me identifico Se contém não hablaram, eu danço, tendo tempo pico Ae, 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 ae Ae, 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 ai, ai, nem precisa Vai vendo que as imãs que faço, o maluco te finaliza Falando de tubarão, aqui você consome É tubarão, só que é lixo, baleia, que eu consome E aí, cê viu a diferença, agora Cê vai vendo que vim musical no Se livre não piora, é nois Eita danado! Um salve pra batalha da Kale Rereira Batala de espanhol, que tem aí em São Paulo Descob Kathryn essa semana velho, monstros! É calerreira né família É isso aí, satisfação molecada Um dia eu vou aprender espanhol pra batalhar lá Vamos lá Barulho parece imaginho O Gui Tubarão 1 a 0 tubarão Terminou, começa Você tá ligado, não adianta que eu quebro Esse cara maluco, não é inteligente Já me provando que vou ser perdido na batalha Maluco, então sai da minha frente, até porque Falo de tubarão, você tá ligado, meu mano Que eu já tô nos planos, tubarão mano, navega Nas algas, só que eu te mato com o carisma, é romano Você já perde, não adianta, agora maluco Te quebro a batalha, não adianta mano Você tenta, só que infelizmente mano, só deu falha Você vai ganhar no meio Modalidade, agora sufoco Quer ganhar de imi no trocadilho Sonha, mas que tá pouco, pô Não vai ter cona, amigo, vou te ter certeza, agora se é quebrado Você não consegue fazer rima quando Aço um clima, nem improvisado, até porque não adianta Mano, vou quebrar você ficar aqui no poço Aproveita e vende o bolo de pôde Que o próximo é esse o pescoço Então vamo ver então, então vamo ver Ô louco meu Assina, assina Segura o bolo de pôde 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 Em geral, véi Ele falou, é energia de chaca Mano, você toma no cu Do que adianta ter energia de chaca Não aguenta com chaca, zulu Sabe por que, né mano? Meu pitalia é de origem É porque a força é forte Ponto pra quebrar seu chaca de virgem Mano, você vai tomar um pau Sabe por Yonki? Mano, eu faço aquilo que você não esperava Tadinho, falando de algarismo romano Sendo que não é quebrado E no romano não destrava Você sabe que você vai tomar um pau, né não? Sonha mais que tá pouco caralho É porque eu sou multiverso e multiversão E isso é muito mais do que um simples trabalho Terceiro! 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 Você começa Quem começa? Mano, rapidão Deixa eu testar o bagulho aqui Ei, som, som, ei, som Deixa eu ver esse aqui Ei Esse aqui tá mais baixo, mano Joga a mão pra cima Terceiro! Ondeiiiis! Nossa! Vem, vem, vem! Ai! Ei! Falou de chacra, lembro de televisão da antiga Pé de alinha Você é tipo o Kakashi, não tem muito Você tem só um chacrinha Aê! O seu chakra é do Kakashi Muda o beat, trap star e dropa no beat do Itachi Do beat do Itachi Você sabe, é de enquete A chacrinha, ele tá tomando um fora da chacrete Aê! Mano, vai se fuder Rap que baleia, beat do Big Quem atirou em você? Aê! Eu sou rap nacional conserto Eu venho pra chacrete Só venho a chacreto Aê! Sabe quem sou conserto? No mental combate rap Batei seu rap E sai ler decreto Mano, cê não entendeu que cê é roubado Falou de chacrento Sou crento roça Te ganho, tô debochado Aê! Quem sabe o que eu faço aqui na pelo? É que, mano, você não é cabeça de gelo Tá debochado, tudo bem? Agora o nível cresce Tá debochado, não rima Cê não não, pra ver o que acontece Aê! De verdade, eu tô na pista Quer ser debochado E se ideia pra ideia E se o Adino é piadista Eu rimei brincando Rimei zoando Não pega nada E o que esse cara fez? Nada Mano, eu rimo do jeito que eu quiser Quero ver que cê é homem Vai abalar minha fé Eu não fiz nada Você não é inteligente Eu sou o Tubarão Te bater fazendo o que eu faço sempre E o Pô? Não vou de nada, meu amigo Te bater na batalha é fácil Nem correr perigo Você corre o perigo O Tubit vai se ferrar Ganhei fazendo sempre Continui a nadar Aê! Pensa que você não é verdadeiro Tubarão, tomou as arpadas do barqueiro Calma, esquece a batalha Meu Deus! Palmas pra essa batalha, família! Palmas pra essa batalha, família! Você tem irmão, Andrei? Então pode palma Salve galera, Deus abençoe a todos vocês Vamos lá Parabéns, gente! Parabéns, gente! Vamos lá! Foi mal Deus abençoe o rolê Barulho para essa... Quem começou foi você? Barulho para essa imagem Tubarão! YONGUI! Mãos pro Tubarão Mãos pra quem gostou das rimas do Tubarão Mãos para as rimas de YONGUI Mano, é semifinal, mano Tem que contar Ergue as mãos pra YONGUI Permanece levantada pro YONGUI Vamos lá Mãos pra quem gostou das rimas de YONGUI Visual, visual Visual, visual Visual, vai É Tubarão, família! Palmas pro YONGUI aí, mano! Representou demais, cara! Não, não, não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu... Tira minha sanidade Para você terAmerica E Ele tá Eu